Não sou moja Não sou moja Não sou moja Bom dia Bom dia Bom dia Todo mundo a alivado Para dançar Para dançar Todo mundo a mojado Todo mundo a alivado Para dançar Bom dia Todo mundo a mojado Guadalupe Martinique Laguiane Aiti Dominique Guadalupe Martinique Laguiane Aiti Dominique Borja Janos Boja Borja Borja Dobina Bien Sog boy Borja Bon dia Bon dia Boa Anselha, Boa Ané, todo mundo a rúchido Guadalupe, Martínique, La Guiana, Haiti, Dominique Guadalupe, Martínique, La Guiana, Haiti, Dominique Locaza yambongo, oya dolar Yapasote Mamá, 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 mamá Mamá, mamá Mamá, 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 si calaco Mamá, 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 si calaco Mamá, 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 si calaco No. 1 A Trinité Boul d'habitier au bout du quartier Mamá, 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 si calaco Amã, 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 se cala-cô Amã, 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 se cala-cô Música Pienso boia, boia, domina Pienso boia Pienso boia, domina Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Todo mundo se levantou, para dançar Todo mundo se mova Todo mundo se levantou, para dançar Bom dia, bom dia Todo mundo se mova Suque, suque, é bombe serre Suque, suque, ser excité Suque, suque, ma Suque, suque Suque, suque Sica la 타 Suque, suque Ma Suque, suque Suque, suque, é bombe serre Suque, suque, suque Suque, suque, suque ¡Loto para Van de Bethesa! Loto para Van de Bethesa... Música Música